Subsídios Lições Bíblicas Jovens Lição 2 Sabedoria, proteção e confiança Prezado professor Prezada professora A paz do Senhor Jesus Aqui quem fala é o pastor Marcelo Oliveira Comentarista das Lições Bíblicas Jovens Desse quarto trimestre É um prazer muito grande estarmos juntos Para darmos continuidade Ao estudo Do livro de provérbios Nós trataremos agora Da lição de número 2 Cujo título é Sabedoria Proteção e confiança Leiamos o texto principal De nossa lição Que se encontra em provérbios 3 Versículos 23 e 24 Diz assim o texto Então Andarás com confiança No teu caminho E não tropeçará O teu pé Quando te deitares Não temerás Sim Tu te deitarás E o teu sono Será Suave O resumo da lição Diz Quem cultiva a sabedoria Bíblica no coração Desfruta de proteção Desfruta de proteção E confiança Na vida cristã Pois bem O tema Como Falamos dele Mostramos agora Ele tem três palavras Importantes Sabedoria Proteção E confiança O nosso estudo Está fundamentado No texto de provérbios No capítulo 2 Do versículo 1 ao 11 E no capítulo 3 Dos versículos 21 E 26 Dentre essas três palavras Que acabamos De mencionar Nós temos Três objetivos Básicos Para atingir Nesta oportunidade O primeiro deles É mostrar Que a sabedoria É um escudo Protetor Mas você poderia Perguntar Protetor Contra o que? E nós vamos Mostrar logo Nessa introdução De que O alvo Da proteção Que a sabedoria Nos traz Tem muito a ver Com a nossa vida Espiritual E a nossa vida Moral Depois vamos Compreender Que a sabedoria Está relacionada Com a maturidade Cristã E Depois Refletir A respeito Da sabedoria Como fonte De vida E proteção E confiança Ok? Esses são Os nossos objetivos E que é muito Importante Você ter Dentro Do desenvolvimento Da lição É muito importante Que a gente Tenha essa Consciência De que nós Temos alguns Objetivos Pedagógicos A atingi-los E Sempre tenha Em mente Que a sua aula Precisa Ter esse ritmo E desenvolver Nesse ritmo De atingir Alguns objetivos Pois bem Proteção E confiança E sabedoria Em que sentido Nós estamos Sendo convidados Neste momento Para refletir A luz do capítulo 2 E a luz do capítulo 3 Nós vamos ver Ao longo Desta lição Que A proteção E a confiança Como frutos Da sabedoria Como que fosse Habilidades Que o livro De provérbios Nos dá Para proteger A nossa vida Espiritual E a nossa vida Moral E Basicamente A medida que nós Vamos estudando O capítulo 2 E o capítulo 3 Vai ficando Muito claro Que Quem busca Sabedoria E quem vive A sabedoria Desfruta De segurança E estabilidade Em Deus Tanto na área Espiritual Quanto na área Moral E Partindo Já iniciando Uma análise Do capítulo 2 Que é Já o tópico Que nós vamos Analisar Sabedoria Como escudo Protetor É muito interessante Que Reparar Que o capítulo 2 Que faz parte Da nossa análise Aqui Do texto Ele tem Quatro versículos Que nos mostram A conjunção Se Você tem a expressão Filho meu Se aceitares E se clamares Se como a prata Buscares Se dedicares A buscar a sabedoria Então Essa conjunção Se Ela traz Uma ideia De condição É condicional Nós vamos Ter um Resultado Se Fizermos O que Esses Quatro Primeiros Versículos Instruem O leitor A fazer E fazer O que? Aceitar A sabedoria Clamar Por ela Por ela Buscá-la Essas expressões Constituem De uma ideia De esforço Mesmo De uma ideia De correr Atrás De algo E correr Atrás Aqui É da sabedoria Se esforçar Aqui É se esforçar Para ter Sabedoria A sabedoria Ela não será Dada De um modo Passivo É preciso Uma perspectiva Ativa Do leitor De quem está Em busca Da sabedoria Em compensação No versículo 5 Nós temos A conjunção Então Que é uma conjunção Que aparece Com sentido De conclusão Lógica Essa conjunção Aparece Tanto nos versículos 5 a 8 Quanto dos versículos 9 a 11 Note Que esse capítulo 2 Ele tem blocos De versículos Que encerram Um sentido Um contexto Muito interessante Já vimos aqui Três Provérbios 2 De 1 ao 4 Que traz A condição Ser A conjunção Ser Nós vimos aqui As sessões Dos versículos 8 Perdão Dos versículos 5 a 8 E dos versículos 9 a 11 Que é exatamente O texto Que nós Lemos Que está aí Na leitura bíblica Em classe Então Essa conjunção Então Traz A consequência A consequência De buscar A sabedoria A consequência De clamar Pela sabedoria A consequência De aceitar A sabedoria O que que ocorre? Entenderais Acharais Sabedoria Nos versículos 5 a 8 Nós percebemos Essas expressões E nos versículos E nos versículos 9 a 11 Entenderais Justiça Juízo Equidade E boas Veredas Notem Que Esse Esse Propósito Essa Sabedoria Traz Palavras Que tem Muito a ver Com a dimensão De vida Moral E também De vida Espiritual Então Por isso Que já Nesse Primeiro Tópico Nós já Começamos A perceber O objeto Da proteção Que o livro De provérbios Nos ensina É proteção E confiança Na forma De vida Que nós Iremos viver E é dentro Dessa perspectiva Que provérbios Nos ajuda E nos convida A buscar A sabedoria Os versículos 12 a 19 Agora Do capítulo 2 Descreve Uma série De bênçãos Provenientes De termos Alcançado A sabedoria Então Por exemplo O leitor Receberá Livramento Do mau caminho Ou da sedução Da mulher estranha E Note Que mais uma vez Se volta A atenção Do autor Aqui Para o livramento Do aspecto Moral Também E finalmente Os versículos 20 a 22 Concluem o propósito Do capítulo Ele fecha O capítulo Então o capítulo 2 De uma maneira Básica Trabalha Essa concepção De mostrar Que Se buscarmos A sabedoria Se nos tornarmos Sábio Nós temos A perspectiva De desfrutar De segurança De escudo Nessas duas Importantes Dimensões Da nossa vida Espiritual E moral Aí Nós temos aqui Dois símbolos Dessa Proteção É a sabedoria Como escudo E escudo Aqui A sabedoria Como estudo A partir Do versículo De número 5 a 8 1 a 4 Como acabamos De analisar Aqui Essa virtude De sabedoria Traz Uma ideia De retidão Corresponde A uma ideia De instrução Ética Da parte De Deus Para o seu povo É Nesse sentido Nesse sentido O autor Do livro De provérbios Está nos dizendo Que quem Entra pelas Veredas Da sabedoria Desenvolve Um caráter Genuíno Confiável E desse modo Terá diante De ti Um caminho Espiritual E moralmente Seguro E essa sabedoria Ela vai ser Uma sabedoria Centrada No coração Por exemplo Veja o que diz O versículo 10 Por quanto A sabedoria Entrará No teu coração E o conhecimento Será suave A tua alma E olha que coisa Interessante aqui Porque nós nos deparamos Num primeiro momento Com a palavra Coração A palavra Coração No livro De provérbios E até Na cultura Judaica Ela ganha Uma amplitude Muito grande Porque o coração Na Bíblia Ele é o centro Da existência Humana E nós vamos ver Na próxima lição Com mais detalhes Que esse termo Diferentemente Do ocidente Conjuga Todas as esferas Das faculdades Interiores Do ser humano Quando você olha Na Bíblia Coração Esse termo Traz consigo Pensamento Entendimento Sentimentos E emoções E vontade Ou seja Toda a dimensão Do ser humano Conjugada Para Para uma vida Para uma prática Então quando o texto Bíblico diz Que essas palavras A sabedoria Entrará no seu coração Ele está dizendo Que o pensamento Da pessoa Que está na presença De Deus E que é saiba Que é sábia Vai ser dominada Pela sabedoria Que os sentimentos E as emoções Serão dominadas Pela sabedoria Que a vontade E o desejo Serão dominados Pela sabedoria Ou seja O ser humano Inteiro O centro Do coração Humano O centro Da vida Humana Inteira Será Dominada Pela sabedoria E é nesse sentido Que consiste Como um fundamento Maior Que dá nessa busca Que é o temor Do Senhor É nisso Que consiste A ideia No texto De proteção De confiança Quando se tem Sabedoria É isso É muito importante Nós estarmos Conscientes De que Esse equilíbrio Da vida espiritual De pensamento Emoções E vontade Conjugados De acordo Com a palavra De Deus Só será Possível Como nós falamos Na primeira lição Se nós Tivermos O Espírito Santo Dominando A nossa vida O Espírito Santo Fazendo O trabalho De moldar Trabalhar E desenvolver Os nossos Sentimentos Os nossos Pensamentos Os nossos Desejos De acordo Com a vontade De Deus Já dizia Um grande Teólogo Medieval Que Quando ele Refletia A respeito Da felicidade Ele dizia Que a verdadeira Felicidade Do ser humano É quando A sua Vontade Ou o seu Coração Está Alinhado Plenamente Alinhado Com a vontade De Deus Ou seja Já pensou Quando a gente Chega naquela Perspectiva De desejar O que Deus Deseja De pensar O que Deus Pensa De sentir O que Deus Sente A ideia De felicidade Na teologia Cristã É exatamente Essa De que Se nós Sentirmos O que Deus Sente Nós já Desfrutaremos De uma Verdadeira Felicidade É quando o céu Está dentro De nós Então Essa perspectiva É a perspectiva De provérbios De trazer A sabedoria Do alto Para reger A nossa vida E nós Lidarmos Com as questões Desse mundo E com as questões Dessa terra Agora passamos A verificar O capítulo 3 De provérbio A estrutura Do capítulo 3 Da maneira Que ele está Organizado Do capítulo 3 É uma Continuidade Do capítulo 2 Em relação Aos assuntos O capítulo 2 Por exemplo Mostra um coração Dominado pela Sabedoria De Deus E que Traz uma Estabilidade Moral E espiritual Já o capítulo 3 Mostra um coração Dominado pela Sabedoria divina E Desfrutando De uma Verdadeira Felicidade Segurança E segurança O capítulo 3 Nesse sentido Ele é Na verdade O resultado Da busca Da sabedoria No capítulo 2 Então Nesse sentido Os versículos 1 a 10 Dizem respeito A dedicação Ao Senhor Os versículos 11 a 20 Relatam A verdadeira Felicidade De confiar No Senhor E os versículos De 20 a 35 Mostram A segurança Na vida Em Deus Então Quem buscou A sabedoria Tem no capítulo 3 A perspectiva De já Estar Vivendo Como fruto Dessa busca Em segurança Em dedicação Ao Senhor Em felicidade Verdadeira Note Que aqui Está Relatado E está Composto A ideia De que A sabedoria Nos serve Para proteção E confiança Tanto Na vida Espiritual Quanto Que na vida Moral E aí No capítulo 3 Nós devemos Prestar atenção Para a expressão Filho Meu É uma expressão Que evoca Proximidade É como se Deus estivesse Falando ali E a sabedoria Estivesse falando ali Olha Se aproxime De mim Venha Comigo Esses Versículos Mostram Que a partir do momento Em que nos aproximamos Da sabedoria Em que mergulhamos Na sabedoria A maturidade Vai acontecendo Nas nossas vidas E como que nós Precisamos de Maturidade Nesses dias Como que os nossos Jovens Precisam Desenvolver A maturidade E essa é a proposta Do livro De provérbios Desenvolver Ter maturidade Para quê? Para lidar Com os problemas Presentes Da vida E aqui Que é muito especial Porque a ideia De proteção E confiança Aqui em provérbios Não está se referindo Em você estar Livres De problemas Estar livres De decepções Estar livres De situações Que vão Te trazer Desconforto A ideia De provérbios Aqui É ter Maturidade Para estar Diante Dos problemas Até porque Se há uma coisa Que o livro De provérbios Não é É escapista Livro de provérbios Não é Para escapar Da realidade Muito pelo contrário O livro De provérbios Vai nos Trazer Sabedoria Para lidar Muitas das vezes Com a realidade Dura Da vida Mas quem Passa Pela sabedoria Quem busca Sabedoria Lidará Melhor Com questões Difíceis Do que aqueles Que são tolos E que são Ignorantes Aqui a gente pode Citar um versículo Bíblico Que se encontra Em 1 Coríntios 13, 11 Quando o apóstolo Paulo diz assim Quando eu era Menino Falava como Menino Sentia como Menino Descorria como Menino Mas logo Que cheguei A ser homem Acabei Com as coisas De Menino Esse texto Bíblico Fala de maturidade Conforme O capítulo 3 de provérbios Está nos Ensinando E A maturidade Ela é indispensável É da palavra De Deus A palavra de Deus Traz a perspectiva Da necessidade De amadurecermos Na fé E também Amadurecermos Como seres humanos Como pessoas Né Há comportamentos Que nós tínhamos E isso você pode E deve Trabalhar Com jovens Que à medida Que nós vamos Envelhecendo Vamos ficando Mais leve Que não cabem mais É É que não faz Mais sentido Por quê? Porque experimentamos Coisas mais complexas Experimentamos Questões Mais complexas Então O apóstolo Paulo ensina Aqui em Coríntios Falando de uma Realidade espiritual Celestial Ele faz uma analogia Dizendo que Com a vida É assim Enquanto somos Meninos Fazemos coisas De menino E depois Quando tornamos Adultos Amadurecemos Fazemos coisas De adulto Né E no sentido De que quando Chegarmos Na ressurreição Final Na perspectiva Final Nós vamos Conhecer o Senhor Da maneira Que ele é Não como Conhecemos agora Em parte E Provérbios 3 Ele quer trazer Essa mesma Reflexão Né Precisamos Aprender com Deus Nas circunstâncias Da vida Se às vezes Nos assolamos Com algum problema Precisamos Passar por esse problema Aprender com esse problema Porque lá na frente Virão problemas Também Talvez até Maiores E que aquilo Que experimentamos Lá atrás Vai nos permitir De maneira Sábia A resolver Os problemas Presentes Então A partir do Momento Que nós vamos Amadurecendo Na presença De Deus A partir do Momento Que nós vamos Construindo A nossa vida De relacionamento Com Deus Em sabedoria Vai gerar Em nós O que? Confiança E é isso Que a sabedoria Traz Para a nossa vida Confiança Né Os versículos 24 E 26 Diz assim Deitaremos Deitaremos E não temeremos O Senhor Será A nossa Esperança Se você for Analisando O caminho Do sábio E o caminho Do ímpio Você vai perceber Que esse texto Ensina Que o caminho Do ímpio É um caminho De destruição Não é um caminho De confiança Mas os que guardam E buscam A sabedoria Divina Tem um caminho De confiança É um caminho De perseverança Cristã A confiança Ela tem Esse elemento De um grande Caminho Da perseverança Cristã E é isso Que a sabedoria Cristã Vai trazer As nossas vidas Né Ao longo Das nossas jornadas Nós vamos Encontrar Diversos obstáculos Nós vamos Encontrar Diversas Armadilhas Mas Sábios Em Deus Amadurecidos Em Deus Perseverantes Em Deus E confiantes No Senhor Nós trilharemos O nosso Jornada Cristã De uma Maneira Segura E de uma Maneira Protegida O que Que esses Dois Capítulos Nos ensinam Que nós Poderíamos Aplicar Para a Nossa Classe Esse que é Um ponto Fundamental Da nossa Lição Que é o Momento Da aplicação Da nossa Lição Queremos 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 dizer Que quando O texto Bíblico Fala De busca Da sabedoria Está falando De uma Atividade Muito Concreta Não É Uma Atividade Etérea Não É Uma Atividade Uma Ação É Dado Tipo Que Sem Sem Uma Ação Prática No Nosso Livro De Provérbios Aqui O movimento Que devemos Fazer Para buscar A sabedoria Se encontra Na Bíblia Sagrada Na palavra De Deus Como que o jovem Cristão Ele vai buscar A sabedoria Em primeiro lugar Temendo ao Senhor Mas lendo A Bíblia Lendo A palavra De Deus Estudando A palavra De Deus Considerando A palavra De Deus Como o livro Da sua vida E aqui Nós estamos Nos referindo A Bíblia Como Os três Movimentos Fundamentais Leitura Compreensão E aplicação Da Bíblia A própria vida Então Ao mostrar Que Nesse sentido Tanto no livro De provérbios Que Ser Sábio Tinha A ver Com Internalizar A lei De Deus No seu Coração Nós poderemos Dizer Que Iniciamos O caminho De sabedoria Internalizando A palavra De Deus Internalizando O que está Na Bíblia Sagrada No nosso Coração E aqui Há de se ter Um movimento Muito claro Um movimento De leitura De leitura Da Bíblia Um estímulo De leitura Da palavra De Deus De meditação Da palavra De Deus De memorização Da palavra De Deus Para esse texto Está internalizado De modo que Os pensamentos Sejam dominados De modo que Os sentimentos Sejam dominados Por essa palavra De modo que A vontade Seja tocado Mas tudo Começa Por um movimento Concreto De tomar A Bíblia A palavra De Deus E Lê-la Compreendê-la Aplicá-la No coração Por isso Que a nossa Escola Dominical Nesse sentido Precisa ser Um ambiente Que estimule A leitura Da Bíblia Um ambiente Que estimule O estudo Sério Saudável Das escrituras Sagradas Um ambiente Que nós Pegamos O texto Bíblico E a partir Do texto Bíblico Confrontemos Vamos refletir Do mundo Dos jovens Atualmente Que estão Vivendo E todas As suas Dificuldades E os Seus desafios A palavra De Deus Tem princípios Que permitirão Uma reflexão Profunda Da vida Que eles Estão Estão Vivendo Agora Então Nesse sentido O caminho É A busca Da sabedoria Do alto Pela Bíblia O livro Inspirado Por Deus Que pela Iluminação Do Espírito Santo Ele Nos dará A condição De compreender De entender E o mais importante Aplicar Essa palavra No nosso Coração Esse é o primeiro Ponto Fazer Esse movimento De aplicação Da palavra O segundo Ponto Que precisamos Aplicar Aqui É Ter a consciência De que quando Fazemos esse movimento De leitura De compreensão De aplicação Nós vamos amadurecer Em Deus Nós vamos amadurecer A nossa vida espiritual Buscando ao Senhor Por meio da comunhão Com o Senhor Por meio do entendimento Das coisas Discernimento Dos tempos E Vai acontecer Em nós Uma condição De vivermos A vida Neste mundo De uma maneira Protegida É o que nós Colocamos na lição Fazemos uma Uma perspectiva De que nós vivemos Num mundo Hoje Onde as pessoas Estão com medo Estão sofrendo São Transtornos Mentais Sendo assolados Pessoas Com Fobias Pânicos Né Quando você Olha pra questão Da segurança Pública Em muitos lugares No país Em que vivemos Muitas pessoas Têm medo De sair De casa Ou seja Nós estamos Num contexto Em que Nos estimulam Nos estimula Mais o medo Do que A liberdade Muitos Dentre nós Têm uma vida Marcada Pelo medo Mas a palavra De Deus Em 1 João Capítulo 4 18 Diz assim No amor Não há temor Antes O perfeito amor Lança fora O temor Ou seja A verdadeira Consciência Do amor De Deus Que nós tomamos Pelo estudo Da palavra De Deus É proveniente Dessa revelação Bíblica Nos traz Segurança E nos traz Equilíbrio Ou seja Quem tem Uma vida De relacionamento Com Deus Tem uma Estabilidade Emocional Muito melhor O seu mundo É ordenado E é organizado Mediante A esses valores Que se encontram Na palavra De Deus Então nesse sentido Nós temos Por meio Da sabedoria Uma promessa De proteção espiritual E proteção moral Mesmo vivendo Num mundo De aflição Como disse O nosso Senhor Jesus No mundo Tereis aflições Mas tende Bom ânimo Tende Confiança Saiba Que há um Deus Que está cuidando De nós E finalmente Confie Mesmo estando Em um mundo De incertezas Talvez Nós vivemos Numa sociedade Que seja A sociedade Que mais Está Idolotrando Um fenômeno Muito comum Que é o fenômeno Da crítica O fenômeno Da dúvida Nós vivemos Em muitos ambientes Às vezes Intelectuais Na faculdade Que Ter dúvida Criticar É Um status Intelectual É um status De vida Intelectual E claro Nós aqui Não estamos Dizendo Que nós Não devemos Ser crítico Devemos Ser crítico Devemos Estudar Devemos Ponderar Devemos Fazer Tudo isso Que é importante Para seres Que pensam Só que A questão Fundamental É que Em muitos Não 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 é Perspectiva Existencial Equilibrada Saudável Como a Bíblia Nos ensina Há fundamentos Isso E isso Precisa Ser Trabalhado Com os Nossos Jovens Que nós Não podemos Brincar De Desconstruir Não Podemos A fé É uma Coisa Que não Cabe Você Brincar De Desconstrução Porque se Você Tira A fé De Alguém Ou Brinca De Desconstruir A fé De Alguém Você Está Mexendo Com o Sentido Da Vida Você Está Mexendo Com aquilo Que é Mais Importante Da Vida E com Isso Não Se Brinca Aquela Confiança Certeza Por exemplo Que os Amigos De Daniel Mostraram Diante Do Rei Nabucodonosor Isso É uma Prova Objetiva De Confiança E Certeza Que Requer Da Nossa Fé É Você Saber Que Mesmo Diante De Uma Ameaça A Própria Vida A Certeza E Convicção Experimentada Por Uma Relação Em Deus Faz Com Que A Gente Tome Atitudes Espirituais E Morais Então Confiança Objetiva Certeza Daquilo Que Que Verdadeiro E Que É Elemento De Fé Para Nós Precisa Ser Estimulado E Precisa Ser Cultivado No Coração Do Jovem Cristão E Nesse Sentido O Sábio Ele Confia Não Confia Em si Na Sua Certeza Até Porque Biblicamente Falando A A Busca Do Sábio É Pela Verdade Pela Verdade Revelada Da Palavra De Deus E Que Num Dado Momento A Gente Pode Estar Num Processo Que Ainda Não Chegou Ao Conhecimento Da Verdade Mas A Sua Busca É Pela Verdade A Sua Busca É Saber Que Existe Algo Objetivo Ali E Que Por Isso Eu Posso Confiar Mesmo Em Momentos Incertos Como Acontecia Com os Crentes Aos Hebreus Que O Autor Aos Hebreus No Capítulo 10 Eles Falam Que Quando Eles Eram Surpreendidos Pelos Inimigos E E Tinham Seus Bens Confiscado Tinha As Suas Perseguições Intensificadas Eles Passavam Aquilo Por Alegria Mas Passava Aquilo Porque Eles Eram Sadomasoquistas Não Eles Passavam Aquilo Porque Eles Tinham A Certeza De Uma Realidade Eles Sabiam Que Havia Uma Eterna Construção Celestial O Qual Era O Fundamento E O Motor De Uma Realidade Que Eles Estavam Vivendo Que Eles Sabiam Que Era Passageira Era Uma Realidade Passageira Então A Confiança No Por V Permitia Que Eles Passassem Pelo Sofrimento Terreno Sem Abrir Mão Da Sua Fé E Eu Creio Que É Isso Que Deus Quer Fazer Na Vida Dos Nossos Jovens Trazer Sabedoria Trazer Proteção E Gerar Em Suas Vidas Confiança Para Que Eles Estejam Quer Na Medicina Quer Na Advocacia Quer Nas Forças De Segurança Quer Em Qualquer Área Da Sociedade Que Eles Tenham Objetividade Em Suas Vidas Espirituais E Em Suas Vidas Morais Sabendo Que Vão Fazer O Que Precisa Ser Feito De Acordo Com Os Valores Que Regem Do Reino De Deus Por Isso O Capítulo 2 E Capítulo 3 De Provérbios Nos Trazem Lições Muito Claras E Muito Sólidas É Preciso Ter Uma Vida Profunda Com Deus Para Desfrutarmos De Sua Proteção E De Sua Confiança Que Neste Domingo Os Nossos Jovens Por Meio Da Sua Instrumentalidade Possam Ser Estimulados Orientados A Buscarem A Sabedoria Na Palavra De Deus E De Maneira Pela Instrumentalidade Do Espírito Santo Aplicá-la Em Suas Vidas Em Seus Comportamentos Em Todas As Áreas Que Eles Vivem Esse É Nosso Desejo Queremos Encerrar Desejando Para Você Um Domingo De Escola Dominical De Bênçãos Que O Espírito Santo Ilumine A Sua Vida E O Seu Coração Deus Abençoe A Paz Do Senhor Jesus Deus